Os contadores já sabem das novas regras, mesmo porque mudou pouca coisa. Só a declaração de veículos e imóveis ficou mais rigorosa este ano. Você tem que especificar no caso o IPTU e colocar também o número da matrícula de registro do imóvel e do BEM. O cara tem que declarar a marca, o modelo, tem que declarar o Renavan também, a placa, né? E o valor também do BEM que foi comercializado. 30 milhões e meio de contribuintes devem fazer a declaração do imposto de renda. 1 milhão e 200 mil a mais do que no ano passado. O prazo de entrega começa logo depois do carnaval, dia 7 de março, e vai até 30 de abril. Devem declarar quem ganhou acima de 28 mil reais em todo o ano de 2018. Aliás, o mesmo valor de 2017. Também estão obrigados a prestar contas quem está isento do imposto, mas ganhou acima de 40 mil, quem teve lucro com a venda de imóvel e fazendeiros com faturamento superior a 140 mil. Este contador orienta o contribuinte a fazer a declaração o mais cedo possível. Quem declara primeiro, ele faz a obrigação dele de retificar possíveis erros que cometeram, que até o dia 30 de abril não se trata de retificação, é substituição. E após 30 de abril, decorrido cerca de 10 dias que é encerramento do prazo, você pode fazer retificações. Então você ganha um tempo enorme. E a restituição vai sair primeiro para quem entregar primeiro.